Fala, leitores! Tudo bem com vocês? Sou o Maílcio Coelho e esse é o Grudado dos Livros. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar do livro Armadilhas do Amor, da autora Bia Campista. A minha edição foi e-book, o livro tem 814 páginas. A minha lá do livro é 5 estrelas e vamos ao resumo do livro, leitores. E no primeiro livro da trilogia vamos conhecer os personagens Milena Andrade e Rafael Queiroz. Nos primeiros capítulos, Milena acaba flagando uma traição do seu noivo. Ela acaba flagando ele na cama com a sua prima. Bom, ele deixa ela completamente humilhada e ela decide então focar inteiramente na sua carreira profissional, se tornando uma das melhores advogadas criminalistas do Rio de Janeiro. E nesse momento ela se dá conta que ela vivia em um relacionamento abusivo. Então ela decide dar um up na sua vida, mesmo que seus pais tenham um estado de vida muito alto. Ela decide alugar uma casa, conquistar a sua independência e ter o seu apelo, o seu lugarzinho. E é nesse momento que entra o nosso segundo personagem em cena, Rafael Queiroz. Um solteirão, boa pinta, baladeiro e que não dispensa um vôlei de praia com seus amigos. Isso pra ele é sagrado. E ele conhece Milena Andrade e ele fica completamente apaixonado por essa mulher. E os dois tem um lance casual, só que ele está apaixonado por ela. E ele quer algo sério, só que relacionamento não está nos planos de Milena. Ele não conhece as cicatrizes que essa personagem traz. Bom, então ele decide confrontá-la. E ele vai ter o apartamento que ele alugou pra ela e tá acontecendo ali uma social que Milena organizou para convidar sua família e seus melhores amigos. Bom, e aí entra dois personagens maravilhosos na história que é Eduardo e Alessandra. Quando ele se depara com Rafael na porta, ele bate a porta na cara dele. Só que não. Eles são os melhores amigos de Milena. Então ele decide convidar ele para entrar e ainda apresenta ele como namorado de Milena. Olha que armadilha. Os dois, entre choques, sem saber o que fazer, entra no jogo. Bom, em Rafael vem uma grande oportunidade de conquistar Milena. E ela, uma oportunidade de se pensar de uma vez por todas, porque ela não quer relacionamento tão cedo. E a partir desse momento, o leitor lhe é para o lado. Por quê? A desse momento, a narrativa do livro era uma deliciosa comédia romântica. Com a pegada Rod, que é a marca registrada da autora. E a partir desse momento, acontece agressão, perseguição, investigação, cativeiro, morte. E aí você se pergunta, oi? Como assim? Como está acontecendo tudo isso? O que eu perdi? Cadê aquela história que estava vindo naquela narrativa? E do nada acontece tudo isso, gente. A história desse livro, ela é montada perfeitamente como as peças de um quebra-cabeça, gente. E de uma hora pra outra, a história muda, cara. E a autora trola o leitor. Muitas coisas vão acontecer. E eu não posso contar mais nada, senão eu vou estragar a leitura de vocês. Eu acho que eu já falei muito, leitores. Muito mesmo. Bom, leitores, Rafael e Milena, espero a vocês lá na Amazon. Então, não deixem de conferir, está disponível lá. É só baixar no King do celular e acompanhar essa maravilhosa leitura. E é isso aí, leitores. Gosto do vídeo? Já sabe, dá aquele joinha pra ajudar o canal, compartilha a sua opinião aqui comigo. E se é a primeira vez aqui no canal, inscreva-se e fique grudado nos livros. Mais uma vez, leitores, muito obrigado e valeu.